A Lenda da Bela Moça que se cantou na Cachoeira do Arruda situada aproximadamente 20 quilômetros da sede do município de Morros Maranhão entre os povoados de Arruda, Vidinha, Santana e Peracambu e com uma altura de aproximadamente 4 metros a Cachoeira do Arruda é uma das mais procuradas atrações turísticas do estado do Maranhão onde pessoas de todo o mundo e até mesmo do resto do país buscam por ela como opção de lazer, além de seus mistérios e encantos banhada por águas cristalinas com rochas marcadas por civilizações antigas e desconhecidas e rodeada por floresta de cerrado onde mangadeiras e mirizeiros, árvores típicas da região imperam, ela esconde uma lenda pouco conhecida mas bem assustadora a ponto de te fazer a não querer ir conhecê-la a lenda da bela moça que se encantou dizem que há muito tempo havia uma linda moça que todos os dias ia lavar roupa nas margens da cachoeira lá ela cantava, dançava, sorria ela era tão alegre que nem a tristeza a abalava e tão linda que até o sol se apaixonara fazendo queimar seu rosto deixando-o com um tom rosado que a fazia ficar mais exuberante ainda mais naquele tempo o perigo não existia tudo era calmo por isso que ela medo não tinha certo dia sua mãe que era apenas madrasta a mandara para lavar quatro cestos de roupas desejando-lhe que nunca mais voltasse pois não mais a queria em sua casa porque já estava grávida do seu pai e não queria dividir a herança que era a casa e algumas cabeças de gado com mais ninguém a bela moça foi então até a cachoeira lavar as roupas e nunca mais regressou o pai de tanto triste morreu a madrasta perdeu toda a herança morreram antes do pai nunca souberam o que realmente aconteceu com a moça relatos de pessoas que já acamparam lá falaram e ouvi cânticos e choros bem baixos e noites de sexta-feira falaram também que ela foi levada por um tritão que é o deus marinho filho de Posidon e Anfitit certa vez um amigo meu disse que quando estava pescando a viu vestida em uma capa branca onde o chamou para perto de si mas ele correu tanto que derramou todo o peixe que pegaram um grupo de jovens de morros em 1996 quando lá foram acampar também a avistaram mas nada fizeram pois dizem que ficaram sem ação assim ela sempre aparece eu nunca a vi porque nunca fui lá à noite mas dizem que é verdade mesmo se você quiser ver a bela moça que se encantou nas águas da cachoeira do Arruda águas claras e líquidas vá lá em uma noite de sexta-feira por volta das 12 horas da noite e enfrente-a quero ver se você tem coragem de ver cara a cara a bela moça que se cantou na cachoeira do Arruda e aí e aí